Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindo à homilia de hoje. O Evangelho está em João, capítulo 10, versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu, Já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, nós percebemos, Jesus disse claramente, Olha, vocês não estão entendendo, vocês não estão acreditando, não estão vendo quem eu sou, porque vocês estão se excluindo do número das minhas ovelhas. Aqueles homens estavam em dúvida. Esses homens exemplificam para nós, filho ou filha, as pessoas que não sabem ler os sinais dos tempos, como diz o concílio Vaticano II, que não sabem perceber Deus nas entrelinhas, nos detalhes. Olha, é importantíssimo nós abrirmos os ouvidos da alma, os olhos do coração, cultivarmos essa sensibilidade espiritual para perceber o Deus que se manifesta nas entrelinhas da vida, nos detalhes, para sabermos ler os sinais dos tempos. É importantíssimo nós sabermos ler os sinais dos tempos, porque Deus está falando já com você. Deus está falando com você nesse tempo. Deus está falando comigo e quer falar conosco hoje. Mas, às vezes, nós estamos em dúvida, como esses homens. Não conseguimos ter essa fineza de alma para perceber Deus se manifestando. Claro, não é fácil, existe treino, mas vamos ler a palavra todo dia e meditar. Quando a gente estiver em dúvida, vamos pedir, Senhor, me mostra claramente. Pede com fé. Na palavra está escrito, pedi e recebereis. E abramos os nossos ouvidos, então, e alma, para perceber Deus falando nos detalhes, porque, através das obras que Jesus estava fazendo, Ele já estava revelando que Ele era o Messias, mas aqueles homens não entenderam. Nós também. Muitas vezes, Deus já está permitindo que coisas aconteçam na nossa vida, já está colocando pessoas como sinais, situações como sinais do que Ele quer, e a gente não percebe. Deus fala na realidade, nos fatos. Observe a sua vida hoje e entenda o que Deus está querendo te falar no concreto da vida. É. Não é que Deus quer o mal, mas, às vezes, até nas situações difíceis, Deus está falando conosco, está nos purificando, está mostrando o caminho que a gente tem que seguir. Às vezes, nós somos teimosos, queremos fazer do nosso jeito, mas temos que nos render e deixar Deus ser Deus. Senhor, eu te peço, dá-nos a graça, Senhor, de saber ler os teus sinais, a tua presença, nas entrelinhas, nos detalhes da nossa vida. Abra o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, seu dia, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe, por favor, filho amado, filha querida, aqui nos comentários, o que você entendeu dessa palavra. Para mim, é muito importante. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida e ativa também os sininhos das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui. Ótimo dia para você.